Infelizmente, eu até vi uma foto ali que me fez mal que está ali, presidente, da Assembleia. Eu vi uma foto ali, senhor presidente. Quando eu vi, quase que eu voltei para trás. Falei, não vou entrar aqui. É impossível que uma foto daquela está ali. Mas, e a pressão? Depois vocês olham naquele auditório. A pressão. Eles não representam a Amazônia, muito menos o Acre. São duas pessoas que são desfavor de levar a imagem do estado do Acre. A Marina Silva tem sido um atraso para a Amazônia. E quando ela fala para o Brasil da Amazônia, ela fala como se ela tivesse legitimidade. Eu do Pará digo, ambos não representam a Amazônia. Jorge Viana fez o desfavor de falar do agronegócio brasileiro na China. E a Marina Silva fala da Amazônia como se ela defendesse os interesses de quem mora na Amazônia. E, para mim, ela não representa os povos da Amazônia. Sobre o problema do transporte...